Música 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 Tão cafóias, banal milhões Tímidos as tuas Olho mais no meu trabalho, mando lixar os cafóias O nome se torna grande, graças a ti meu cafóia Vou sempre coçar no vídeo, levar a peito de faço Sei bem que já tenho fãs, mas não me porto com sucesso Puto se perdendo as minhas, para atingir meu limite Isso se torna difícil, tipo participar no picante Tão nas ruas da sapu, tipo cupapanás Sempre vencedor, e não conheço a derrota Crio confusão, isto é sério, eu não brinco Teu conselho tá na orelha, tipo novo brinco Meu nome não baixe, meu nome quilamba Nasci primeiro de vós, me chamem na tima Vem se culturista, banal milhões São cafóias, cafóias, cafóias São cafóias, 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 cafóias São cafóias, 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 cafóias São cafóias, mambo tá bom, tá trocar na banda, mas eu bem criticar São cafóias, o nome Instagram, nem no top da city, mas eu pra fofocar São cafóias, é medida de esta, diz que não te gosta, no fundo te apoia São cafóias, 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 cafóias Dizem que é o Quingueira Mais malandro que todos Dizem que é o Quingueira